O Águas Abertas é a cara da cidade, uma cidade de praia com mar maravilhoso, uma praia maravilhosa. Então assim, você não poderia deixar nunca de ter uma competição desse nível aqui em Santos. Nós já tivemos várias provas pontuais de Águas Abertas, mas um circuito com cinco etapas, isso foi inédito, foi um grande avanço. Isso tudo porque nós temos uma tradição esportiva muito grande na nossa cidade, então nada melhor e mais justo do que fazer esse campeonato. Pra mostrar, justificar essa tradição e trazer mesmo cada vez mais pessoas pro esporte. Nós premiamos todos os atletas em todas as etapas, com medalhas de participação e medalhas dos melhores classificados. Ao final do campeonato nós fazemos uma festa, hoje tá sendo uma festa super descontraída, sem cerimônia, a cara do esporte aqui na Concha Acústica, um lugar maravilhoso, ao lado da praia. E realmente pra prestigiar e premiar os melhores do campeonato como um todo. Abertas 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 Abertas